Em 1996, dois grupos de alpinistas, liderados por Robbie e Scott, se unem na tentativa de escalar o Monte Everest. Nessa aventura, uma grande nevasca coloca a vida de todos em risco. Com a esposa grávida, Robbie é menos aventureiro que Scott. Ele lutará bastante para tentar proteger a todos. Esta é a história de Everest, o filme em destaque desta semana. Você ainda pode assistir as estreias de Um Senhor Estagiário, A Pele de Vênus e ainda Hotel Transilvânia 2. Vamos agora aos destaques culturais de Mojiguassu. Domingo, dia 27, tem concerto de primavera no distrito de Martinho do Prado, em Mojiguassu. A banda sinfônica da Corporação Musical Marcos Vedovelo vai se apresentar às 8h da noite na paróquia de Santo André. No Teatro Tupé, tem as seguintes apresentações. Na sexta-feira e no sábado, às 8h da noite, tem fábrica de brinquedos. Os ingressos custam R$ 40,00 inteira, R$ 20,00 meia entrada e antecipado. E no domingo, tem Matheus Ceará, um dos principais humoristas do SBT, no Teatro Tupé, com o espetáculo Socando a Bucha. O teatro será às 6h da tarde. Os ingressos custam R$ 50,00 inteira e R$ 25,00 meia entrada. Vamos agora aos destaques culturais de Mojimirim. Estamos no ICA aqui em Mojimirim, para contar um pouquinho sobre as atividades culturais que vêm sendo realizadas durante a semana. As atividades são alusivas ao teatro que foi comemorado no último dia 19. Para falar um pouquinho dessas atividades, dessas oficinas, desse trabalho aqui do ICA, a gente vai conversar com a professora de teatro, Suelen Carvalho. Bom, Suelen, primeiramente eu gostaria de saber quais atividades que vêm sendo desenvolvidas. Nós procuramos envolver todas as atividades que existem aqui no ICA, a princípio. Então, a gente está envolvendo o circo com o teatro, a música, como que a música pode ajudar no teatro, a maquiagem, a dança. Então, no primeiro momento do dia, eles passam por atividades, por oficinas de maquiagem, sonoplastia, RPG, que é um jogo que envolve muito teatro, porque tem interpretação, e diversas outras oficinas. A gente vai ter voz também. Nós vamos ter na sexta-feira oficinas de Mímica e Lira. A partir do segundo tempo da nossa semana, a gente passa por atividades em que eles mesmos são responsáveis por montar uma apresentação envolvendo todas essas artes com o teatro. E essa atividade tem como objetivo ser apresentada no nosso quintal cultural, que vai ser na sexta-feira. Na prática, como que esses alunos recebem essas oficinas? O que eles, posteriormente ao trabalho, falam para vocês que são professores? Assim, o bom desse trabalho é que depois ajuda tanto na aula de teatro como nas outras atividades, como, por exemplo, a maquiagem. Ontem nós tivemos maquiagem voltada para envelhecimento, como envelhecer uma pessoa. Hoje a gente vai para teatro de rua, uma coisa mais grotesca. E isso vai diversificando todo esse material deles, que mais para frente, não só no teatro, como no circo, na dança e qualquer outra vertente artística, eles podem aproveitar. E assim, o retorno está sendo muito bom, eles estão adorando. Nunca tiveram essa oportunidade de colocar a mão na massa, fazer maquiagem, fazer máscara, pensar em sonoplastia, como que a sonoplastia é feita, como que o som é feito numa peça de teatro. Está sendo muito bom para eles e para a gente também. O resultado disso tudo, desse trabalho, vai ser mostrado, então, ao público, à comunidade de Mujimirim, na próxima sexta-feira à noite. Seria o Quintal Cultural. Isso, o Quintal Cultural. Nós vamos pegar esses resultados. Mais outras apresentações que a gente tem. A gente fez um exercício cênico de um espetáculo do ano passado. Nós trabalhamos algumas coisas desse espetáculo, que vai ser representado agora de uma forma mais simples. Então, vai ter essa representação, mais os trabalhos feitos pelos próprios alunos, e mais uma terceira apresentação, que é feita com o pessoal de especialização de teatro da manhã. A gente pega num outro ritmo de teatro, porque a gente está com teatro de rua, aí nós resolvemos mostrar também um teatro de palco, que mistura algumas técnicas de teatro de sombra, para diversificar um pouco esse mundo teatral para eles. Bom, Sueli, eu queria que você fizesse um chamamento, então, às pessoas que estão assistindo a SEC TV, para que participem dessa atividade que vai acontecer na sexta-feira do Quintal Cultural. Eu queria aproveitar, então, para convidar todo mundo para vir aqui para o ICA, na sexta-feira, dia 25 às 19h, no nosso Quintal Cultural, para ver teatro, fazer teatro, e aproveitar a semana do teatro com a gente. Ainda no ICA, nesta sexta-feira, mas no período da manhã, das 9h ao meio-dia, terá uma palestra com o assistente social Dirce Koga sobre proteção social e educação integral em Mojimirim. É um evento que acontece em parceria com o CEMPEC, Centro de Estudos e Pesquisas, e Fundação Itaú Social. O público-alvo são integrantes dos conselhos municipais de Mojimirim, assistência social, educação, saúde e cultura, e profissionais das áreas. A palestrante Dirce Koga é uma assistente social, doutora em serviço social pela PUC São Paulo, professora titular do Programa de Mestrado de Políticas Sociais da Universidade Cruzeiro do Sul, e pesquisadora do Centro de Estudos das Desigualdades Socioterritoriais PUC São Paulo.